E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leandro do Criatório Leandro Pessoal, o tema do nosso vídeo hoje vai ser falando sobre ração de crescimento Se você já gostou do tema desse vídeo, galera, deixe seu joinha e se inscreva no canal Para toda vida que eu estiver fazendo novos vídeos, você receber a notificação aí no seu celular Galera, vamos para o vídeo Galera, muita gente está me perguntando Leandro, eu compro ração pronta, uso concentrado ou compro os ingredientes? Qual você indica? Galera, eu indico você mesmo fazer sua ração Aí você diz, mas qual é a quantidade, Leandro, de milho, de farela e soja e o núcleo? Galera, isso aí eu não posso dizer, galera Sabe por quê? Porque eu não sei qual é o núcleo que você vai usar, galera Cada núcleo é uma composição diferente O núcleo da presença, ele é 6% O núcleo da The Hill, galera, ele é 3% Olha a diferença aí No lugar de eu tentar lhe ajudar, eu vou lhe prejudicar Caso eu estiver usando o da presença e você, o da The Hill Galera, aí você diz, mas onde é que eu arrumo essa fórmula? Galera, todo núcleo vem dizendo a fórmula nele, galera Você tem que usar a fórmula que vem dizendo no núcleo Não vai inventar e não vai cair numa que o cara inventou lá Não, galera, você olha o rótulo do núcleo No núcleo vem dizendo, galera Você chegar na casa pecuária Você que vai comprar só 5kg Você não vai trazer o saco pra casa, é claro Aí você, no lugar de sair sem perguntar nada Você vai lá Tem como eu tirar uma foto do rótulo do núcleo Cara, o cara da casa pecuária vai deixar Você vai lá, tira uma foto Chegar em casa, você olha, galera A composição certa, eu pergunto Se você não estiver entendendo, pergunta Que eu estou aqui pra tirar dúvida, galera Tá entendendo? Muita gente tá pedindo fórmula E eu não tô passando, galera Porque no lugar de eu tentar lhe ajudar Eu vou lhe prejudicar Mas, galera Aí se você não encontrar os ingredientes De fazer a sua própria ração Você vai optar por o concentrado, galera Os concentrados que eu conheço Eles são todos os 40% Como é 40%, Leandro? 40 40kg de concentrado E 60kg de milho Aí você pergunta Mas eu devo acrescentar mais um ingrediente? Não, galera Só Você só vai acrescentar o milho O concentrado já vem pronto No concentrado só vem faltando o milho Você vai acrescentar 60kg Mas, Leandro Eu não tô achando o concentrado Só tô achando a ração pronta Galera, a ração pronta Sai muito caro, galera Comprando a ração pronta Mas, sem ter outra oportunidade Tem que ser ela Mas você tem que pesquisar, galera Pra você mesmo fazer a sua ração Pra sair bem em conta Sai bem em conta Você mesmo fazendo a sua ração Aí você pergunta Mas qual é o núcleo bom? Galera, tem vários Lá no mercado Tem vários Eu indico o da Presença Tem o da Tortuga Tem o da Nutron Tem o da The Hills E tem vários outros, galera Que eu não tô lembrando agora o nome Cada núcleo, pessoal Vem dizendo a composição certa Eu não passo o fórmulo Não é porque eu não quero não, galera É porque no lugar de eu tentar lhe ajudar O foco do canal É tentar ajudar o criador Que tá iniciando Ou iniciou e tá tendo dificuldade O foco do canal é esse, galera Por isso que eu não passo o fórmulo Porque no lugar de eu lhe ajudar Eu vou lhe prejudicar Se eu usando o núcleo da The Hills E eu dar a presença Eu passar uma fórmula Uma fórmula do núcleo da presença Vai dar errado, galera Você não vai ter sucesso Na sua criação Tá entendendo? Então valeu aí, cara Valeu aí, galera O foco do canal É ensinar, galera Tá entendendo? Valeu aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galera Tamo junto